É vivo agressivo e sujo, poetas são rebeldes, nactos, anjos caídos mais Marginais que qualquer bandido sou, utopia e pé no chão de sobra Foda-se a direita burra e a esquerda retrógrada, Deus criou fracos e fortes Mas o lance foi que o diabo inventou o rap pra ver revanche Moralistas me chamam de suicídio, eu vivo pra eternidade e eles vivem pra vida Um louco de consciência tranquila, só existem duas trilhas, loucura ou hipocrisia Não consigo ver ninguém como inimigo ainda, não encontrei alguém com altura pra isso E se a garapuça serviu normal, crianças sempre levam tudo pro lado pessoal Não liga pro que eu tô falando, me deixa quieto aqui fumar doção Apenas devaneiros restriados, não liga pro que eu tô falando, me deixa quieto aqui fumar doção Apenas Ritmo louco, poesia rude, levada chapando coco, juventude transviada Que ainda mole vai, mas vivaz não cai o estado, né seu pai, Deus não te deve nada Realidade sádica, onde é preciso ter maldade até pra colocar a bondade em prática Sem culpa, vários fazem pose e hoje todos se preocupam Sábios dizem foda-se fumando mão de remédio Vou desvelotar o próximo bebendo pra suportar o tédio Cadê Tizu? É um assalto, o fato é que as noites continuam me suportáveis sem álcool Arração, a covarda, a emoção encoraja Andar pra frente a regra, não importa o que haja Vou acender o incenso, pensando o que eu penso Enquanto me admira em silêncio, me julga em voz alta Yeah, não liga pro que eu tô falando E deixa quieto aqui fumando, são apenas Devaneio nos répteas, não liga pro que eu tô falando E deixa quieto aqui fumando, são apenas 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 Apenas